Nós estamos verificando aqui, principalmente a partir do início da campanha eleitoral para o segundo turno, eu diria aqui a desinformação em sua segunda geração. A manipulação de algumas premissas verdadeiras e aí traz uma conclusão falsa, ou seja, uma manipulação é de premissas. Nesse segundo turno, o vale-tudo das campanhas de Lula e Bolsonaro com a disseminação de fake news atingiu um novo patamar. A avaliação é do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. O eleitor já percebeu a baixaria na TV. Acusações como as de satanismo e canibalismo foram vetadas por serem mentirosas ou descontextualizadas. Mas até o momento, os dois candidatos seguem na mesma atuada, em um roteiro que transita entre o horário eleitoral e as redes sociais. Os exemplos de mentiras e distorções são fartos. Apoiadores de Lula já disseminaram que Collor será ministro em um segundo mandato de Bolsonaro. Bolsonaristas chegaram a associar o boné que o petista usou no Complexo do Alemão a uma expressão supostamente utilizada por traficantes. Ocorre que a sigla CPX também é usada pela PM do Rio para designar complexo. E nada indica que a falta de limites será freada. Na quinta-feira, Bolsonaro participou de uma live com o empresário Pablo Marçal, que fez um apelo a influenciadores bolsonaristas. Essa live eu peço para você compartilhar nos seus grupos. Vai ter missões e a gente não vai ter controle disso, porque nós vamos entrar em uma campanha exponencial. Essa campanha vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Mas, afinal, existe precedente para uma disputa tão suja como essa? Eu sou o Roberto Malti, que hoje sem a Carolina Moura e no Ao Ponto Especial de Eleições, nesta sexta-feira, o editor-executivo Paulo Celso Pereira e o editor de política Tiago Prado analisam a campanha do Vale Tudo. Eles também avaliam o impacto dos apoios recebidos por Lula e Bolsonaro e contam como os institutos de pesquisa tentam identificar a disposição dos eleitores para comparecer ou não às urnas no próximo dia 30. Fique com a gente. Tiago Prado, Paulo Celso Pereira. A campanha, nesse segundo turno, virou a campanha do Vale Tudo, das fake news, mas especialmente do Vale Tudo. E aí, a primeira pergunta, Paulo Celso, dá para dizer que essa é a prova cristalina de que essa é uma campanha de rejeições e por isso a gente tem esse Vale Tudo na campanha? Sem dúvida, Malti, que eu acho que isso desde o início da campanha está claro. A gente vem acompanhando nas pesquisas. É interessante pegar os dados da pesquisa Quest de hoje. Metade dos eleitores do Lula está votando nele porque não quer que o Bolsonaro continue. Metade dos eleitores do Bolsonaro está votando nele porque não quer que o PT volte ao poder. É claríssimo isso. Metade aqui é ordem de grandeza, só para a gente entender do que a gente está falando. É uma eleição de rejeições muito claras. E no segundo turno, o que cada um está tentando fazer é aumentar ainda mais a rejeição do adversário. Cada um deles tem sua base consolidada, sempre teve ali. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, historicamente, tinha um pouco mais de 20% de eleitores realmente fiéis. Isso foi medido ao longo dos últimos anos de diversas formas. As pessoas que concordam com a agenda do Bolsonaro em quase todos os temas, sempre teve ali em torno de 20%. O Lula tem ali, quando eu acho que o momento simbólico disso foi em 2018, quando ele faz aquele dedazo para o Haddad rapidamente, em duas semanas, o Haddad vai e passa dos 20% e se torna o contraponto do Bolsonaro na eleição de 2018. Então, eles têm esse grupo fiel de apoiadores. Mas a verdade é que os dois têm mais de 40% nas intenções de voto hoje por causa do outro grupo, do grupo que não quer que o Bolsonaro continue e do grupo que não quer que o PT volte ao poder. E aí, eu acho que, mais do que isso, tem um fato que é muito impressionante, que a gente está vendo a campanha mais suja da nossa história. Eu acho que, desde a redemocratização, não há nenhuma dúvida de que essa é a campanha mais pesada da nossa história. Quando a gente lembra, alguns momentos simbólicos do que era considerado jogo sujo, o caso do Collor falando da Lurian, do aborto da Lurian, que foi, assim, uma questão na política nacional nossa, nunca se deve voltar ao momento em que... Por muitos anos se debateu esse assunto. Exatamente. O momento que o Collor levou a Lurian para a TV e a discussão do aborto do Lula lá em 89, era um paradigma do que era uma campanha suja. Depois de quatro anos de vida que ela foi conhecendo o sindicato... O que a gente está vendo nessa eleição é muito pior, né? É realmente assim, o aborto se tornou um voz corrente. Nesse momento que os ouvintes estão aqui acompanhando a gente, está rolando campanha, por exemplo, do Lula falando que o Bolsonaro queria abortar o Jair Renan, recuperando uma fala do próprio Bolsonaro de anos atrás. No entrevista, ele já defendeu o aborto de um dos seus filhos. É, e isso está para todo lado, né? O Bolsonaro na TV dizendo que o Lula tem apoio de bandido. Aí o Lula reage e a campanha agora na internet é dizendo que o Bolsonaro tem apoio de assassino. é um negócio, assim, realmente de um baixo nível. A gente chegou ao canibalismo, entendeu? Semanas atrás. Enfim, a gente até ri porque é triste mesmo o que a gente está vendo. E acho que isso vai ter consequências futuras. E eu acho que a gente vai discutir ainda muito quais são as consequências de uma campanha que se radicaliza. Lembrando que, se estamos aqui hoje, eu acho que um pedaço, uma semente do que é a polarização que a gente vive hoje na sociedade brasileira, um pedaço dela tem uma semente em 2014 na polarização e na campanha agressiva que a Dilma leva para a TV naquele momento. Especialmente a Dilma faz uma campanha muito dura ali naquele embate que também é do outro lado dela com a Aécio e que tinha a Marina como um terceiro personagem que é, na verdade, atacado por ambas as campanhas. Bom, e aí, Tiago, numa campanha cheia de ataques abaixo da linha da cintura, certamente que o eleitor não tem muito a ganhar. Agora, a pergunta é bastante complexa. Entre os candidatos, você vê alguém que consegue levar mais vantagem que o seu opositor dentro desse tipo de campanha? Olha, Maltica, acho essa pergunta difícil de responder. A gente aqui, ao longo dos programas, a gente tem analisado o desempenho de candidatos em debates, em entrevistas. É a nossa especialidade aqui, analisar a comunicação, analisar o número de pesquisa, analisar quem mente melhor. Isso é difícil para mim, para o Paulo Celso, eu acho, porque fica difícil. Realmente, concordo com o PC, é a mais suja campanha da história. A gente nunca viu nada igual, os dois lados mentindo de uma maneira tão veemente. E acho que a frase do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral ontem, falando que a gente vive uma eleição com mecanismos de mentira nunca antes vistos, acho que acende um alerta, inclusive, para a dificuldade mesmo da justiça eleitoral de lidar com esse fenômeno das mentiras das duas campanhas. A gente sempre teve o fenômeno de mentiras serem contadas em campanhas eleitorais, não é uma novidade, mas o que sempre aconteceu era uma mentira com difícil capacidade de rastreamento. A gente tinha como exercício jornalístico descobrir de onde vinha a mentira. E é impressionante o que aconteceu nessa campanha que a gente não tem mais essa dificuldade. A mentira está sendo contada mesmo por atores da política nacional. A mentira está sendo levada para a televisão pelos candidatos. No programa eleitoral de rádio e TV, esse que é constituído em lei e ainda assim eles têm utilizado isso e testando os limites da justiça eleitoral uma vez que eles põem as propagandas no ar para depois serem impugnadas pelo adversário. Exatamente. Então, o instrumento que a justiça eleitoral tem de muitas vezes remover vídeos, propor multas para as campanhas, acaba sendo inócuo porque os vídeos continuam circulando nas redes. A gente está com um levantamento que a gente está publicando hoje no jornal falando, por exemplo, do alcance de alguns vídeos que o TSE já mandou tirar do ar e que continuam circulando muito fortemente. a questão do Collor virar ministro que o André Janones o deputado federal do Avante eleito em Minas que tem ajudado a campanha do Lula e ele fez uma edição de um vídeo do Jair Bolsonaro ele pegou várias palavras do vídeo e formou uma frase como se o Bolsonaro fosse manter fosse colocar Collor como ministro do seu governo. Uma mentira. Esse vídeo circulando nas redes esse vídeo ainda não saiu do ar já está com dois milhões de visualizações. É um vídeo com alcance gigantesco uma mentira propagada por um parlamentar. O deputado Nicolas que a gente falou aqui no outro programa ele foi a CNN debater com Guilherme Boulos ontem e ele falou na CNN que o ex-presidente Lula é a favor da legalização das drogas da legalização do aborto o Lula não é a favor disso o Lula não fez isso ao longo do seu mandato o que chama atenção é isso então assim são deputados que estão dos dois lados e que estão fazendo circular mentiras e com a digital deles nós como jornalistas não estamos mais precisando rastrear de onde vem a mentira tem muita mentira ainda rolando nas redes sem a digital como sempre rolou mas eu acho que a grande novidade dessa campanha é a mentira deliberada é a mentira falada e sem a justiça eleitoral conseguir fazer alguma coisa veja bem não estou nem dizendo aqui que há uma culpa da justiça eleitoral a justiça eleitoral tem ali removido pedido a remoção de vídeos da tv também mas não tem sido o suficiente assim então há uma uma sensação quase que de impotência mesmo de nós jornalistas que estamos aqui temos o nosso serviço de fato ou fake por exemplo que separa o joio do trigo do que é verdade o que é mentira mas não parece suficiente parece que nós estamos sempre enxugando gelo assim então é uma campanha histórica nesse sentido da mentira contada sem qualquer pudor Olá Celso falar um pouquinho da religião a campanha religiosa que acaba acompanhando toda essa rede de fake news corre em paralelo o presidente Jair Bolsonaro investido no cargo de presidente da república esteve na celebração do sírio de Nazaré no Pará depois esteve em Aparecida no dia 12 de outubro e principalmente em Aparecida houve baderna de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro ele que precisa conquistar votos aumentar a sua vantagem sobre o Lula no público evangélico recuperar votos que ele perde no público católico para o ex-presidente Lula ele consegue com esse tipo de imagem que demonstra baderna em Aparecida um lugar sagrado Maltique eu acho que isso esse dar voto ou não dar voto não é eleição que a gente vê tanta estabilidade nas pesquisas a gente teve essa semana mais uma rodada e no fim das contas está tudo mais ou menos na mesma eu acho que é muito difícil analisar como o Tiago falou agora há pouco sobre o impacto dessa conta-campanha da mesma forma é muito difícil são dois candidatos muito conhecidos com índices de rejeição altos as pessoas ou gostam ou não gostam deles tanto do Bolsonaro quanto do Lula e do PT então eu não acho que tenha sido bom para entre o público católico mais fiel que acompanha ali a celebração de Aparecida aquela baderna toda agora o Bolsonaro não está fazendo isso para aquele público que está presente fisicamente ali ele está fazendo imagens de campanha seja de campanha virtual seja de campanha televisiva depois a imagem dele no santuário de Aparecida ela é uma imagem positiva eu acho que talvez sim talvez as fotografias dele em Aparecida sejam uma imagem positiva assim como o Lula com uma santa no Complexo Alemão como teve ontem talvez também seja uma imagem positiva ao mesmo tempo e aqui eu estou sendo bem tucano assim me equilibrando entre os dois lados eu acho que a imagem da confusão no meio de uma igreja é uma imagem negativa e essa imagem correu as redes sociais e correu a mídia tradicional também então acho difícil avaliar o impacto acho que as pessoas que mais entendem dos grupos religiosos tem alguns especialistas que tem falado nos últimos dias sobre uma angústia da manipulação disso eu acho que o Bolsonaro tem uma ampla vantagem entre os evangélicos agora se ele vai conseguir ampliar ainda mais essa vantagem eu acho que está havendo uma exaustão do debate político entre grupos religiosos eu acho na verdade é o que eu leio e o que eu ouço pessoas que entendem desses grupos dizerem a gente vai saber na verdade o resultado efetivo disso vai ser no dia da urna sobre esse tema das igrejas eu acho que a gente tem que falar sobre mentiras correndo no ambiente das igrejas acho que foi a primeira fake news da campanha quando o deputado Marco Feliciano ele abriu a campanha numa entrevista para a CBN dizendo que o PT ia fechar as igrejas caso o Lula fosse eleito o Feliciano tem um jeito que o Janones também tem nesse mecanismo de inventar histórias porque na verdade isso é projetar uma possibilidade então ele sempre se defende dizendo eu não estou mentindo eu estou projetando uma possibilidade o Collor está voltando como ministro da previdência muito provavelmente e aí ele se sai por aí mas dá para perceber também que o PT entendendo esse jogo também passou a fazer o jogo da mentira na internet então após esses acontecimentos em aparecida ontem a gente tinha um tweet falso do presidente Jair Bolsonaro circulando em vários grupos de whatsapp com a seguinte fala dele um tweet falsamente atribuído ao presidente Jair Bolsonaro Exatamente que houve também uma técnica de mentira dizendo que ele na verdade postou e deletou e aí ninguém sabe a hora que foi postado e que foi deletado então fica aquela coisa que não a gente não mentiu a gente teve a informação que vale falar aqui o que estava escrito nesse tweet falso do presidente Lamento as cenas de tumulto que ocorreram em Aparecida durante a minha visita mas acho que nenhum padre ou bispo deve dizer onde posso ou não fazer campanha a postura arrogante de alguns religiosos explica o crescimento da igreja evangélica e o fracasso da igreja de Roma é a sofisticação da fake news exatamente seria um presidente da república que hoje estaria aqui depois da confusão em Aparecida afrontando a igreja católica é óbvio que isso aqui seria de uma estupidez tremenda do presidente e é uma fake news que circula que é imparável na verdade porque está circulando em grupos de whatsapp não existe o que a justiça eleitoral possa fazer com esses conteúdos que não são vídeos que não são inserções de tv que não estão circulando na internet porque isso aqui é uma mentira muito mais sofisticada e acho importante nessa coisa das igrejas a gente tem feito esse exercício não só a gente como outros veículos não é um exercício feito apenas nessa eleição de percorrer igrejas eu lembro que em 2006 por exemplo quando eu estava iniciando ali na reportagem política eu fui fazer essa clássica peregrinação em igrejas para ver se estava havendo pedido de votos em templos e eu tive que percorrer muitos e muitos até conseguir achar algum tipo de pedido de voto mas mesmo assim muito discreto muito sabe sem estar tão escrachado hoje em dia a gente teve esse exercício de fazer ao longo da campanha de enviar repórteres a templos a gente tem feito isso não só aqui no Rio de Janeiro como em outras praças e tem sido muito simples muito simples de flagrar a política dentro dos templos seja em discursos seja na distribuição de material de campanha e vale dizer distribuição de material de campanha dentro de um templo pedidos de voto dentro de um templo são proibidos pela justiça eleitoral então eu acho que essa coisa da campanha nas igrejas assim como as mentiras que a gente tem falado aqui que antigamente a gente achava era difícil achar o rastro nas igrejas agora está muito simples a gente tem uma campanha que realmente extrapolou todos os limites da propagação de mentiras e sem nenhum escrúpulo dos dois lados Bom Paulo Celso e aí a campanha o chamado núcleo político da campanha do presidente Jair Bolsonaro sempre fica tentando fazer com que ele esfrie o discurso contra o Supremo Tribunal Federal contra as urnas eletrônicas no entanto o presidente acabou dando lastro no final da semana passada início dessa semana a uma proposta de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal caso seja reeleito que faria com que ele passasse a ter algum tipo de maioria na Suprema Corte uma proposta que foi rechaçada por uma parcela muito expressiva da sociedade brasileira ao mesmo tempo fica a questão da urna eletrônica ele não divulga os resultados da fiscalização feita pelo Ministério da Defesa o presidente Jair Bolsonaro acaba dando tiro no pé por não se conter nessas pautas de desgaste? Baltique eu acho que o presidente e seu grupo político o que está acontecendo agora é um pouco mais grave na minha opinião porque antigamente quer dizer ele chegou e disse ah não mas essa agenda não é nossa mas é uma agenda da base parlamentar dele defendida publicamente pelo vice-presidente da república não é só uma questão de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte e que o presidente Bolsonaro falou que se o Supremo se conter a gente nem vai dar seguimento a isso então é claro que é dele é do grupo político dele essa pauta só que tem algo mais grave ocorrendo porque antigamente eles falavam e recuavam à medida que o tema era criticado que a sociedade civil criticava e agora o que está acontecendo em relação a essa agenda e também em relação aos institutos de pesquisa é um discurso de não é este o momento de discutir isso mas isso terá de ser discutido mais à frente então hoje o ministro Ciro Nogueira por exemplo dá uma entrevista que ele fala não tem mais tema interditado no Brasil sim esse tema deveria ser interditado porque ele fere uma cláusula perto da constituição o que fere uma cláusula perto da constituição é um tema interditado essa é a definição inclusive e ele agora prega isso que não eles querem fazer uma perseguição que leve para prisão instituto de pesquisa diretor de instituto de pesquisa que errar isso é uma loucura instituto de pesquisa não é um criminoso ele não está se eventualmente a pesquisa vier efetivamente errada e pesquisa digamos que fosse um boca de urna que ainda é pesquisa que mede o que realmente aconteceu ela tem uma margem de erro isso faz parte é da própria ciência então eu acho que o grave é essas essas pautas estarem sendo tem sim essas idas e vindas a hora fala que vai depois não mas não é bem assim mas no fundo falam não é bem assim agora porque logo a frente vai ser e acho que radicalizar é um tiro no pé só que é interessante que se você pegar as propagandas eleitorais o Bolsonaro do horário eleitoral gratuito tem e o Lula tem feito a mesma coisa tem a parte pancadaria mas tem a parte paz e amor então é interessante notar que a campanha do Lula por exemplo nos dois últimos dias depois de uma semana muito agressiva semana passada programas muito agressivos ontem foi um programa com crianças só tal o Lula com crianças e hoje o Bolsonaro aparece também com crianças brincando com elas etc e tal o Lula hoje traz o Nordeste a cultura nordestina tudo isso então eu acho que eles estão tentando segmentar claramente o momento pancadaria que você coloca um locutor para falar e o presidente e o ex-presidente aparecendo numa versão um pouco mais paz e amor na TV e acho que tem espaço para as duas coisas a gente sempre fica aqui mas será que a melhor estratégia é bater ou será que é melhor ser propositivo dá para fazer as duas coisas principalmente num segundo turno são só dois candidatos tem mais espaço na televisão dá perfeitamente para ter as duas estratégias eu queria falar um pouco sobre resultados de pesquisa e sentimento de rua que eu acho que isso é uma coisa importante a gente sempre vem falando aqui a gente falou no início aqui da Quest divulgada quinta-feira 54 a 46 em votos válidos o IPEC no início da semana deu uma diferença de 10 pontos a gente vai ter um Datafolha divulgado nessa sexta-feira na semana passada o Datafolha tinha uma diferença de 6 pontos então assim no geral os institutos de pesquisa estão dando uma vantagem para o ex-presidente Lula mas a gente precisa falar o que a gente tem conversado com políticos o que a gente tem sentido da rua e o que a propaganda eleitoral nos diz e é muito interessante conversar com políticos e muitos políticos acreditando que o Bolsonaro vai virar eu acho que isso é importante por mais que a gente esteja mostrando uma pesquisa eleitoral dando um resultado tem muita gente na política achando que o Bolsonaro vai conseguir fazer a virada pela questão da máquina a Caixa Econômica Federal liberou nesta semana o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil pela questão da mobilização eu consigo enxergar muito mais gente confiante do lado do Bolsonaro é engraçado isso do que do lado do Lula na campanha do Lula eu acho que na primeira semana teve o baque ali do primeiro turno acho que a gente vai chegando no final da segunda semana eu vejo a campanha do Lula recobrando um pouco de confiança porque aí já são duas semanas com pesquisa e não adianta por mais que as pesquisas tenham errado acertado todo mundo se baliza ainda por pesquisa mas ainda há um desequilíbrio grande eu vejo na classe política uma confiança maior do lado do Bolsonaro do que no Lula e é engraçado olhar a campanha do Lula normalmente o que a gente vê um segundo colocado indo para cima de um primeiro colocado com os ataques e a campanha do Lula ataca o Bolsonaro a gente falou aqui no início o canibalismo que é surreal ir para a TV foi uma coisa do primeiro colocado contra o segundo colocado em outros tempos seria o segundo colocado contra o primeiro colocado acho que a gente está no papel aqui de especular foi tiro no pé não foi tiro no pé foi erro foi acerto mas a gente está com uma campanha que provavelmente vai ser definida por detalhes por uma diferença que talvez não seja tão grande e que vai ser muito difícil entender o que foi tiro no pé o que foi acerto mas eu queria dar esse sentimento da rua embora eu acho que seja importante a gente falar aqui a rua e os políticos tem esse sentimento um pouco de que o Bolsonaro pode fazer a virada muito por conta das construções de apoio o Bolsonaro como a gente falou aqui teve o apoio do governador de Minas no programa passado a gente falou sobre isso o Paulo Celso até falou um pouco sobre como que isso não fez efeito lá atrás com Anastasia com Aécio Neves eu queria até falar mais um pouco sobre o governador Romeu Zema que esse ano não elegeu deputado federal pelo novo em Minas elegeu apenas dois deputados estaduais pelo novo em Minas em 2020 não teve um desempenho elegendo prefeitos em Minas pra caramba o senador dele em Minas o Cleitinho não era o senador que ele preferia então o Zema tem um histórico de dificuldade de transferência de voto então quando a gente faz a análise de pesquisa a gente claro que pode ser diferente claro que pode ser diferente mas a gente tenta fazer a análise conforme o passado então existe um passado tucano em Minas que mostra que a transferência de votos não aconteceu existe um passado recente agora de Romeu Zema com a transferência não acontecendo mas a gente tem que ter a humildade de admitir que o bolsonarismo é um fenômeno novo que a gente está aprendendo a entender agora e é justamente por ser essa novidade que eu quero dizer que a rua a política continua achando que sim vai virar que esses apoios vão fazer diferença e não é só por causa de Romeu Zema é por causa dos evangélicos se engajando é por causa de uma série de outros aspectos então queria dar esse termômetro que eu acho que a gente tem essa obrigação aqui de não falar apenas de pesquisa mas tem uma coisa de subjetividade muito importante é uma campanha que a gente não pode apenas analisar do ponto de vista racional existe um ponto de vista emocional e a capacidade de mobilização que o Bolsonaro tem embora o Lula esteja mostrando agendas de rua com muita gente agora de novo ontem no Alemão foi impressionante em Belfort Rocha foi impressionante mas a história recente tem mostrado que a direita tem conseguido mobilizar mais do que a esquerda mais hoje isso que você falou da classe política é muito interessante o Bolsonaro tem muito instrumento mas efetivamente o que a gente tem até agora é que todos os institutos de pesquisa nesse momento dão o Lula com pelo menos quatro pontos de vantagem é claro que na urna o Bolsonaro conseguiu ter uma distância menor do que os institutos davam mas hoje até o Paraná Pesquisas que é alvo de algumas críticas e que na verdade fez uma pesquisa hoje contratada pelo progressistas partido do ministro Ciro Nogueira dava quatro pontos à frente para o Lula então eu acho que a gente chega a essa metade aqui da campanha praticamente nosso segundo podcast faltam mais dois até o dia da eleição com um quadro mais uma vez estável acho que é uma eleição que desde lá de trás as pesquisas pouco flutuaram e eu tenho muita dúvida se elas foram flutuar até o dia da eleição porque essa pancadaria que a gente vê na TV eu acho que ela tende muito mais a incentivar o voto nulo do que fazer com que alguém que já não gosta do Lula com que alguém que já não gosta do Bolsonaro mude de opinião e aí Paulo Celso para temperar um pouco essa percepção trazida pelo Thiago em relação aos apoios a Quest traz uma informação a respeito disso 77% dos eleitores de acordo com a pesquisa acham que esses apoios não fazem a diferença agora são 14% que dizem ter mais vontade de votar em Lula por conta dos endossos e 6% que falam a mesma coisa em relação ao Bolsonaro e aí nesse sentido a Simone Tebbit entrou com tudo na campanha do Lula é eu acho que um dado interessante dessa Quest é que finalmente você tem medido o impacto dos apoios primeiro por essa migração eu acho que a gente tem que lembrar que o Lula tem 6 milhões ele sai com 6 milhões de votos de frente é muito improvável que alguém que votou nos dois no primeiro turno mude de voto no segundo turno então a princípio ele tem uma vantagem sobre o Bolsonaro de aproximadamente 6 milhões de votos e a gente falou muito sobre esse negócio do apoio do governador e a gente já tinha conversado isso quer dizer como historicamente o representante estadual ou municipal influi menos numa eleição presidencial e como é mais comum o apoio de alguém que disputou aquele mesmo cargo influir a Quest traz um dado interessante que ela teve pesquisa semana passada e essa semana a Simone anunciou no fim da semana passada na verdade o apoio e o Lula manteve a migração de votos dela para o Lula foi de 25% 25% de quem votou na Simone já dizia semana passada que votou no Lula e nessa semana manteve portanto ela não levou mais votos para o Lula mas 34% dos eleitores dela diziam que é o votado Bolsonaro no segundo turno e isso caiu para 28% nessa semana e o Lula subiu de 20% para 31% é claro que a gente tem que tomar um cuidado que o percentual de eleitores da Simone é um percentual muito pequeno foi objetivamente 4% na urna o que faz com que essa margem de erro que a gente está falando seja muito grande mas ainda assim isso é um dado e no caso do Cido Gomes o que aconteceu foi uma ampliação também do número do eleitorado do Lula era 39% iam votar dos eleitores do Cido votariam no Lula semana passada e agora foi a 54% e o Nulo caiu de 28% para 15% só reforçando essa ressalva de que como são contingentes de eleitorado muito pequenos a margem de erro é muito grande mas esses são os dados de migração que a gente viu desses eleitores após a declaração de apoio deles o número de abstenções chegou a mais de 31 milhões o que representa 20% do eleitorado foi a maior porcentagem desde 1998 gente falar um pouquinho de abstenção o Dimitros Dantas fez uma reportagem para o Globo bem interessante em relação a isso com dados da própria eleição de primeiro turno então o que a gente teve na abstenção 55% dos que não votaram estudaram até o ensino fundamental né e nesse público o Lula teve no primeiro turno 62% dos votos contra 32% de Jair Bolsonaro e aí Tiago Prado em que medida você percebe a campanha do ex-presidente Lula fazendo os movimentos para que esse eleitor efetivamente vá às urnas por enquanto não foi uma mensagem usada ainda pela campanha do Lula ele pode estar guardando ali para a reta final como fez ali no primeiro turno com a questão do voto útil esses dados divulgados pelo TSA corroboram os dados de pesquisas ali que mostravam que há uma tendência do eleitor de menor escolaridade menor renda não ir votar e isso faz com que o ex-presidente Lula seja o mais afetado a gente teve o Maurício Moura que é o dono do IDEA instituto que publica pesquisas aqui no Pulso foi ao Roda Viva essa semana e falou que ele tem um levantamento que mostra que em estados onde não ocorre segundo turno para governador há também uma tendência de aumento de um dois pontos percentuais na abstenção então por exemplo Minas é um lugar que não vai ter segundo turno será que essa abstenção vai afetar mais o ex-presidente Lula que venceu em Minas a ver o Rio de Janeiro também não tem segundo turno quem é que vai ser o maior afetado aqui o Bolsonaro venceu aqui no Rio então também não é muito fácil de simplesmente decretar que a abstenção no Brasil inteiro em todos os estados vai afetar mais ao Lula acho que cada estado vai ter uma lógica principalmente quem tem e quem não tem segundo turno de eleição para governador os institutos agora eles estão começando nessa semana a difundir um pouco o conceito de likely voter que acho que vale a gente explicar aqui o que isso quer dizer eles estão cada vez mais tentando saber uma expressão americana quem de fato que responde uma preferência na pesquisa estará votando no domingo ali do segundo turno então no primeiro turno os institutos tiveram muita dificuldade com isso o voto é obrigatório no Brasil então assim isso torna mais difícil essa medição os institutos acreditam que as pessoas mentem quando são perguntadas sobre isso então por exemplo a Quest fez um teste perguntando para eleitores você pretende ir votar no domingo e 10% ali apenas disse que não votaria esse não é o número a abstenção ali passou de 20% quando a Quest fez a pergunta se fosse autorizado você não ir votar o que você faria aí sim a pergunta trouxe ali a resposta então os institutos estão procurando aprender aqui no Brasil como mensurar exatamente a abstenção que é determinante nessa medição aqui do voto válido há uma dificuldade no Brasil admitida por Lavareda dono do IPESP Felipe dono da Quest Maurício Moura dono do IDEA todos os institutos Marcia Cavallari do IPEC Luciana Chong do Datafolha todos eles admitem essa dificuldade já que no Brasil o voto é obrigatório as pessoas acham que se responderem para a pesquisa que não vão ir votar no entendimento dos institutos elas estão mentindo e isso torna difícil a aferição segundo os institutos no primeiro turno mas a gente já falou aqui na semana passada há um histórico brasileiro de acerto em segundo turno é mais fácil determinar o resultado do segundo turno em 2018 os institutos acertaram o placar de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad há menos opções então isso fica mais simples então eu acho que a gente tem que voltar a falar sim das pesquisas porque elas tem um histórico de segundo turno bem relevantes e todos eles estão aqui na medida do possível tentando entender quem é que vai lá para a urna é esse conceito de likely voter que está sendo usado muito pelos institutos para apresentar os resultados agora no segundo turno bom gente para encerrar Tiago Prado antes dessa nossa conversa teve uma conversa com um político importante aqui do Rio de Janeiro com bastante destaque inclusive que fala um pouco sobre o título do nosso podcast sobre o Vale Tudo que fala também sobre essa campanha religiosa o que você ouviu Tiago? Não, e é bom que é aquele bastidor que pode ser sem off Washington Quaquá ex-prefeito de Maricá deputado federal eleito hoje um dos cinco vice-presidentes do PT então a gente estava conversando hoje e eu procurando saber qual a estratégia do PT com relação aos evangélicos e aí ele me saiu com uma que me surpreendeu demais ele falou assim ah, eu acho que a gente precisa fazer essa luta de uma maneira mais orgânica aí eu não entendi o como eu acho que a gente tem que abrir uma igreja o PT tem que abrir uma igreja aí eu falei que isso Quaquá, sério? sim, e eu já estou armando isso então o bastidor que o Quaquá deu a gente vai subir um texto nessa sexta falando sobre isso que o Quaquá quer abrir uma igreja ligada ao PT em Maricá ele acha que o PT precisa cada vez mais mostrar a cara que está nesse debate que não é um público em que ele só conversa em momentos de eleição que é um público em que ele está inserido que é um público em que ele coloca as suas posições e aí eu até perguntei para ele mas como é que vai ser essa igreja? vai ser uma igreja pentecostal? ele, isso uma igreja pentecostal vai ser uma igreja com que posicionamento sobre o aborto? contra? contra o aborto sobre as drogas? contra? então assim com semelhanças ali com os posicionamentos que a gente vê de lideranças que hoje apoiam o Bolsonaro claro que a gente pode estar diante de um grande factóide de um vice-presidente do PT na reta final de uma campanha eleitoral que pode ser um tiro no pé já que é você sempre pergunta o Malte que é tiro no pé ou não pode ser um tiro no pé porque pode soar falso a gente vem falando aqui da necessidade de passar verdade sobre determinados temas o Paulo Celso falou muito durante a campanha de como o Marcelo Freixo pode ter migrado ali um discurso mas se ele passou verdade são outros 500 o resultado da urna não demonstra isso pois é então eu não faço ideia se o PT vai passar verdade se o vice-presidente do PT nacional vai passar verdade com isso mas mostra mais uma vez que é um PT quase que de improviso apresentando uma coisa para esse segmento assim numa reta final de campanha eu tendo a achar que também não é mostra uma falta de estratégia eu tendo a achar que não é uma boa iniciativa não mas é o que o PT tem para apresentar a gente publica nessa sexta essa matéria eu acho que eles não entenderam nada sendo bem franco assim eu acho que eles não entenderam nada do que leva a população a buscar conforto espiritual a fazer suas conexões espirituais religiosas mesmo afetivas e comunitárias o fenômeno religioso é um fenômeno amplamente comunitário e realmente me impressiona que essa altura do campeonato a solução que um vice-presidente do PT tenha para conseguir dialogar porque é disso que se trata o PT não tem que falar ao público religioso ele tem que escutar o público religioso e eu acho que me surpreende que essa altura do campeonato a solução seja abrir a igreja do PT Paulo Celso Pereira Thiago Prado muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês um abraço e um bom trabalho valeu pessoal um abraço grande até semana que vem tchau gente valeu esse foi o ao ponto de hoje o podcast diário da redação do globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias quer saber mais assine o globo acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais nesse episódio além dos áudios da TV Globo a gente utilizou áudios do TSE do UOL do site Poder 360 e das redes sociais a produção é da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda tchau tchau